Boa tarde a todos. Havendo o número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado estadual Luiz Paulo Corrêa da Rocha para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, deputado Jari, a ata reflete com exatidão o ocorrido na quarta sessão extraordinária, que, iniciada às 15 horas e 47 minutos, foi encerrada às 17 horas. Obrigado. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial, convidando a deputada Elika Takimoto. Não se encontra presente, convido o deputado Luiz Paulo para fazer uso da tribuna. Ainda não deu coroa que vai falar, não, Dino? Senhor presidente, deputado Jari, senhor deputado Valdacé Asa, senhor deputado Júlio Rocha, senhor deputado Marcelo Dino, senhoras e senhores deputados que nos assistem de forma remota, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerja, senhor, eu estou vendo aqui de mal, mas intérprete da linguagem de livros, saudando, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. É que desse ponto, quando a gente olha para a tela da TV, a gente bate com a luz nos olhos e dificulta ver a imagem um pouco lá adiante. Mas, senhor presidente, primeiro assunto, eu sei que vossa excelência é de volta redonda, sua base eleitoral, mas sou um deputado estadual dos 92 municípios e com grande prestígio no sul fluminense. Mas, hoje cedo, eu assistia a um canal de TV e, para variar os canais de TV, o que mais fazem é divulgar ações da criminalidade. E eu verifiquei que saiu um caminhão de Santa Catarina, trazendo um carregamento de bolas de futebol, que era para abastecer o campeonato nacional de futebol. A bola, uns gomos azuis e brancos, me lembro da imagem até agora. E, dentro do Rio de Janeiro, para variar, esta carga foi roubada. Eu não sei se foi desviada para a volta redonda ou nas proximidades de volta redonda. Eu fico imaginando o seguinte, será que a fábrica, lá em Santa Catarina, vai ter capacidade produtiva para repor essas bolas todas? É interessante, porque passa como se fosse um roubo de carro, como se fosse uma rotina. E isso é absolutamente prejudicial para o nosso Estado. Esse era o ponto negativo. Mas eu vim aqui para citar dois pontos positivos. O primeiro deles foi o evento do carnaval. E não sou eu frequentador dos blocos. Sou um homem que gosta de carnaval, porque é uma festa popular, o samba é da nossa matriz, enfim. Mas os carnavais do Rio de Janeiro, principalmente desse ano, pululam de blocos carnavalescos. As escolas de samba desfilaram com um grande sucesso. A cidade deu conta disso tudo, sob a forma da sua organização e até do seu ponto de vista comportamental. E, realmente, no carnaval, nós somos o principal destino do turismo, se cotejado qualquer outra unidade federativa. Com todo o respeito à nossa querida Bahia, nosso querido Pernambuco, que tem carnavais também da melhor qualidade. Foco do turismo. Mas, além disso, as escolas de samba dos mais diversos grupos são geradoras de emprego e renda o ano inteiro. Porque ninguém faz aquele desfile com tantos carros alegóricos, com tantas alegorias, com tantas fantasias, e aquilo é feito da noite para o dia. que é um processo histórico e que envolve agremiações carnavalescas dos mais diversos municípios. Aqui mesmo, deputado Marcelo Dino, que é sua base eleitoral, a Baixada Fluminense e o Estado inteiro, mas, preferencialmente, no Duque de Caxias, tem lá a Grande Rio. Enfim, você vai a Nilópolis, tem a Beija-Flor. A campeã do carnaval foi a Viradouro, de Niterói, a cidade do Rio de Janeiro, tem a minha querida Portela de Madureira, tem a Mangueira, tem o Salgueiro de tantas tradições, tem a São Clemente, enfim. É uma cultura que vai perpassando todos os municípios, os mais diversos municípios. Também tem seus carnavais locais e algumas as suas agremiações locais também. Então, eu acho que o carnaval também se tornou um símbolo da expressão cultural, mas da geração do emprego e renda e o advento do turismo. Esse é um aspecto. E a marca Rio é uma marca mundialmente muito forte. O deputado Aratina Nunes é de convíria, ele é um homem internacional, que os atos preparatórios que estão acontecendo do G20, dia 20 e 21, ontem e hoje, é a expressão do prestígio do Rio de Janeiro. Os chanceleres aqui do mundo inteiro. Isso é um prestígio muito grande para a cidade. E como eu ouvi o prefeito Eduardo Paz narrar, foi a própria chanceler alemã, dizer, como é que a gente vai fazer um G20 no Brasil e a cidade do Rio de Janeiro vai estar fora? Então, eu estou dizendo porque a gente também não vive só de notícia ruim. A sociedade e a cidade, enfim, e o nosso Estado, também tem coisas boas que acontecem, que é fruto do nosso esforço coletivo. Porque, para ter carnaval de qualidade, precisa também uma participação de qualidade da população. Carnaval não é a festa, tipicamente, da elite política de quem organiza. Claro que precisa da organização, etc., etc., mas é da participação ativa da sociedade fluminense. Então, eu queria fazer esses dois registros, porque quando, desde ontem, eu entrei em contato com a existência do G20, porque até tem os bloqueios, etc., está no caminho do meu percurso. Quando eu saí da Assembleia, eu passo por Botafogo, o evento de hoje é em Botafogo, tem a porção de rua interditada, etc., mas a causa é absolutamente boa de a gente estar abrigando esse número de chanceleros, que eu não sei nem quantos são, mas o noticiário vai mostrar quantos vieram, para discutir temas mundiais da maior relevância. É claro que no Bojo estão aí as duas guerras que estão colocadas, invasão da Rússia na Ucrânia, questão da faixa de Gaza, etc., mas também tem os temas ambientais perpassando isso tudo. Então, eu queria fazer esse registro a favor da nossa cidade, a favor do nosso Estado e a favor do nosso país. Porque quando eu defendo aqui a República Federativa do Brasil, é para mostrar que a federação chamada Brasil, ela só dá certa se der certo os municípios, os Estados e a União. Não tem numa República Federativa a União que possa dar certo, independente da falência dos Estados ou dos municípios. Por isso, nós somos uma nação federada. E respeitar o Pacto Federativo é exatamente respeitar a autonomia dos municípios e dos nossos Estados. Isto é que é federação. E, infelizmente, não é crítica ao governo de hoje, não. Historicamente, historicamente, pode pegar qualquer presidente de plantão. Qualquer. Pode voltar até antes da Carta de 88. A burocracia de Brasília, a burocracia de Brasília, sempre alimenta o gestor de plantão de tratar os Estados e municípios como fosse uma república unitária, para que Estados e municípios estejam de pires na mão a correr atrás de recursos da União. Aqui no Rio de Janeiro, se você somar tudo de riqueza que gera aqui, sob o ponto de vista dos impostos, incluindo aí imposto de renda, royalties, participações especiais, se você somar isso tudo, só retorna para o nosso Estado 8% dos 100% que a União arrecada. É muito pouco. Então, volta a dizer, não, é crítica ao governo A, B ou C. Eu dei exemplo, recentemente, nos mais diversos governos. Por exemplo, privatização do Banerj, quem era o presidente? Fernando Henrique Cardoso. Quem era governador? Marcelo Alencar. Eu era até vice-governador. Mesmo partido. Lei da Partilha. Presidente Dilma. Primeiro regime de recuperação fiscal. Temer. Governador. Pesão. Segundo regime de recuperação fiscal. presidente, Bolsonaro, governador, Cláudio Castro. Então, não é questão do partido político. É questão de concepção. E a gente entra num jogo sempre perdendo. Para a gente estar sempre submisso ao presidente de plantão. Esse pacto federativo precisa ser revisto, quer seja na política, quer seja no judiciário. Senão, a gente vai fazer 200 regimes de recuperação fiscal e cada vez vamos estar mais emburacados. Porque com juros que a gente paga, IPCA mais 4, a gente não sai desse buraco nunca. Então, eu queria fazer esse registro, mas, ao mesmo tempo, acreditar nas forças produtivas e, principalmente, na população fluminense brasileira, que a gente vai encontrar um caminho democrático para que essas questões do pacto federativo possam ser minoradas. Muito obrigado, senhor presidente. O deputado Luiz Paulo, a presidência convida a próxima inscrita, a deputada Élica Taquimoto, para fazer uso da tribuna. Obrigada, presidente. Obrigada, presidente. Senhor presidente, colegas deputados e deputadas, quem está nos assistindo pela TV Alerj, e já agradecendo de pronto a tradutora de libras que aqui está, os tradutores que aqui estão. Eu sou a deputada Élica Taquimoto, o meu sinal é esse aqui. E eu venho a essa tribuna falar sobre um assunto muito sério que impacta a vida de milhões de trabalhadores e trabalhadoras do Estado. ontem foi noticiado o aumento das tarifas de ônibus intermunicipais em quase 10% para ônibus urbanos e rodoviários que circulam na região metropolitana do Rio, de 4,23% para o serviço rodoviário e de 2% para o serviço urbano fora da região metropolitana. Para ilustrar o impacto direto desse aumento nas finanças da população, eu vou colocar aqui dois exemplos. O primeiro é da linha 721D de Alcântara-Botafogo. Hoje custa R$ 11,90 e está passando para R$ 13,10. E tem a linha também, como exemplo que eu trago aqui, 561L de Caxias-Freguesia, via Jacarepaguá. Custa R$ 8,70 e com o aumento vai passar a R$ 9,60. Esse aumento vai pesar especialmente no bolso dos moradores da Baixada, de São Gonçalo e Niterói, que saem de madrugada para estudar, para trabalhar aqui na capital. Aí a pergunta que se faz é, e o salário dos servidores públicos aqui do Estado? teve aumento? Conforme eu falei no jornal O Extra desse domingo, eu tenho um projeto de lei protocolado aqui na casa, número 347-2023, da minha autoria e da bancada do PT, que autoriza o reajuste do salário mínimo regional, que é um debate essencial para toda a sociedade fluminense. Está parado esse projeto 347-2023, ele está parado na comissão da Constituição e Justiça dessa casa por quase um ano. Em março vai fazer já aniversário de um ano. Está parado. E o que isso sinaliza? Que o papel, a falta de vontade do governo de dialogar sobre esse reajuste tão necessário. E um detalhe, a comissão de Constituição e Justiça dessa casa, ela avalia a técnica legislativa e não o mérito do projeto. Então a pergunta é, por que está tanto tempo parado? É uma covardia do governo Cláudio Castro manter esse salário mínimo congelado há cinco anos, desde 2019, enquanto os aluguéis, enquanto alimentos e transporte, como estamos vendo hoje, não param de aumentar. O salário mínimo do Rio é menor que o salário mínimo nacional e isso é um completo absurdo. O governo alega, o que o governo alega? O governo alega é que não pode dar essa reposição das perdas inflacionárias porque a gente está num regime de recuperação fiscal. Mas outros estados, como Minas Gerais, como Rio Grande do Sul, como Goiás, também aderiram ao regime de recuperação fiscal e reajustam o salário para proteger o poder de compra dos seus trabalhadores e trabalhadoras. Afinal, quando a gente consome, tudo que a gente consome, tem imposto. E se a gente consome mais, a arrecadação do Estado tende a aumentar. Não podemos aceitar calados esse aumento das tarifas de ônibus intermunicipais que, em sua maioria, ainda tem mais essa, tem horários irregulares, não tem ar-condicionado, não tem acessibilidade e tampouco tem manutenção e detetização em dia. O presidente Lula tem demonstrado apoio significativo à recuperação econômica e social do nosso Estado, com investimentos substanciais em diversas áreas. É hora do governador Cláudio Castro também reconhecer a importância de valorizar e respeitar os trabalhadores fluminenses que estão exaustos de promessas e precisam de ações concretas para terem uma vida digna. E cabe a nós, do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras e da oposição, denunciar essa vergonha em defesa do povo fluminense. Outra coisa que eu queria trazer aqui é sobre a pauta da saúde pública, que está sendo central nesse momento. A situação da epidemia de dengue é extremamente preocupante. E, por isso, foi aprovada hoje na reunião da Comissão da Ciência e Tecnologia, da qual eu sou presidenta, a realização de uma audiência pública em conjunto com a Comissão da Saúde, cujo tema será Ciência e Tecnologia no Combate à DEM. Conforme teve o pronunciamento em rede nacional, a ministra da Saúde, Nísia Trindade, destacou que a prevenção é a chave. E, por isso, acho que nós temos que valorizar os agentes de combate às endemias que estão na ponta desta luta. E, assim, aproveito para anunciar que eu protocolei a UPL que inclui os agentes de combate às endemias das companhias de limpeza urbana dentro dos beneficiários de gratificação anual. E eu destaco aqui os agentes da Conlub como a principal categoria a ser contemplada. um justo reconhecimento a esses trabalhadores e essas trabalhadoras. Por último, eu informo que o nosso mandato fez indicações ao governador para que dê apoio a municípios do interior com alta incidência de dengue por meio da instalação de estrutura de hidratação e fornecimento de kits. Indiquei os seguintes municípios. Rio das Ostras, Bom Jesus de Itabapuana, Porciúncla, Italva, Cambuci, São José de Ubar, Aperibé, Itaucara, Carmo, Cantagalo, São Sebastião do Alto, Cordeiro, Macuco, Sumidouro, Sapucaia, Mendes, Angra dos Reis, Porto Real e Coatins. É isso, gente. Muito obrigada, presidente. Boa tarde para vocês. Obrigado, deputada Élica. Convido agora o deputado Marcelo Dino para fazer uso da tribuna. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, nove deputados. Saudar aqui os deputados em nome da Lucinha, nossa amiga. Eu hoje, presidente, subo a essa tribuna aqui para tecer um elogio aos 62 senadores que tiveram a coragem e a hombridade de dar início a essa saídinha de final de ano dos presidiários. Nós vivemos aqui no Rio de Janeiro, sabemos o que nós passamos aqui quando acontece a saídinha. O quanto aumenta o número de roubos. Até entendo que algumas pessoas querem se redimir, mas infelizmente uma boa parte deles saem para cometer mais uma vez crimes. E a gente tem visto aí a questão também da audiência de custódia que está sendo com muito respeito ao judiciário, mas algumas coisas que vêm acontecendo não dá para se admitir. E a população, mais uma vez, o cidadão de bem, o trabalhador é que sofre. Agora, essa matéria vai agora para os deputados federais discutirem também. Eu espero que eles possam cada vez mais arrochar, porque o que nós precisamos hoje é exatamente isso, que o Congresso faça com que aqueles que pensem em andar às margens da lei, andar errado, que ele possa pensar e refletir que o crime não compensa. Pois, infelizmente, eles já sabem na ponta da língua o que eles podem fazer ou não, como utilizam muitas das vezes menores, que se dizem fratores, que na realidade eu sou totalmente a favor da redução da maioridade penal, tem que reduzir. Você vê aí, garotos de 16 anos, irmão, fazem absurdo, atrocidades, e até menores, como eu me lembro quando eu entrei na, ingressei na corporação, na polícia militar do estado de janeiro, um colega foi morto por um garoto de 11 anos de idade. O primeiro colega que morreu quando eu estava servindo, morreu exatamente, foi um garoto de 11 anos de idade que deu um tiro em cima dele. E o que me causa muita estranheza é que você vê que alguns, segundo informações que eu consegui obter aqui, alguns desses marginais, que é assim que tem que ser chamado, saem sem tornozeleira. E é lamentável quando eu vejo que todos os policiais são obrigados a sair com uma câmera. São inversões de valores que vêm acontecendo. E aí eu quero, não quis nem falar aqui quando tinha um projeto aqui que estava em pauta, em respeito até ao deputado, mas eu quero hoje dizer aqui, retrucar as palavras de uma deputada que subiu e falou que o policial, a polícia vem se excedendo demais. Eu acho que, na realidade, acho não, tenho certeza que quando um parlamentar fala uma coisa dessa, principalmente morando aqui no estado do Rio de Janeiro, ele nunca parou, ou melhor, ou parou para pensar, não sei, o que o policial hoje passa. É excesso, na realidade, são os traficantes que tem ponto 50, ponto 30, essa é a grande realidade. Excesso é o que eles cometem. E na realidade, eu quero aqui trazer à tona uma coisa que no passado se falava muito, até quando o vídeo estava aí, mas diminuiu muito a quantidade de mortes de policiais quando ele falava muito no tiro na cabecinha. É o vagabundo que começou a pensar e refletir um pouco. Eu acho que é a hora de trazer um pouco mais de energia nas ações para que eles possam pensar dez vezes menos. Agora há pouco eu tive a informação que o DPO, o PPC, não sei informar bem, tive essa notícia agora, que foi totalmente metralhado por marginais. A resposta tem que ser dada. Eles têm que pensar e refletir que eles não podem de forma alguma agir dessa forma. Tem que ser lei de talião, olho por olho, dente por dente e assim sucessivamente. Vagabundo, marginal, só respeita na bala. Infelizmente, precisamos da ajuda do judiciário. Os judiciários têm que estar do nosso lado para proteger os nossos policiais, os bons policiais, aqueles que andarem errado, tudo bem, mas temos que proteger. E eu deixo só um recado aqui para todos, ou seja, para o judiciário, ou seja, para o Ministério Público, ou seja, para o próprio policial ou para o cidadão. Nós somos clientes da polícia, nós necessitamos da polícia. E eu trago uma reflexão a cada um, lembrar o que aconteceu no Espírito Santo quando a polícia saiu das ruas. Imagine se a polícia hoje do estado do Rio de Janeiro, seja a polícia militar, seja a polícia civil, ou seja a PRF, a PRF, sair das ruas, o Rio de Janeiro vai virar um verdadeiro mar de sangue. Essa é a realidade que eu posso estar falando aqui. Então é muito triste quando você vê aqui os privilégios dados àqueles que cometeram crimes e isso é inadmissível e falo hoje de forma especial do estado do Rio de Janeiro. Mas como é uma questão do Brasil, eu acho que a gente tem que começar a legislar, olhando aqui o Rio de Janeiro, pensando nos estados que estão, nos outros estados. Pois eu estive numa audiência em Brasília em que falaram que ia se discutir sobre o Rio de Janeiro. falei que nós íamos discutir sobre o Brasil, porque o estado, alguns estados hoje, outros estados, era o Rio de Janeiro no passado e o nosso Rio de Janeiro serão os estados do futuro, pois aqui, infelizmente, virou o berço dos traficantes, o local seguro aonde eles se sentem tranquilos por essa DPF que eu gostaria muito que o STF pudesse rever essa questão e deixar os nossos policiais trabalharem, porque eu tenho certeza que a polícia resolve o problema do estado do Rio de Janeiro. E eu quero aqui também falar sobre essa epidemia de dengue e os dados são alarmantes. Eu já fiz uma indicação solicitando o aumento de base para hidratação, porque isso é muito importante. A gente está pedindo ao governo do estado que possa dar um suporte maior. Pedi para a cidade do Caxias, como muito bem colocou nosso decano aqui, que é minha base eleitoral, mas não esqueci os outros 91 municípios que são de grande importância e a gente vai estar pedindo sempre para que isso possa realmente ajudar a população. E que, na realidade, a população possa trazer para si essa responsabilidade. Pois a responsabilidade não pode ser apenas do governo, seja estadual, municipal, federal, mas sim de toda a população. Tenho certeza que cada um tirar os minutos necessários para estar olhando, eu tenho certeza que nós vamos acabar com essa questão aí ou pelo menos diminuir essa epidemia da dengue. Você vê aqui os dados do Brasil são 688.461 casos, 122 mortes. Chikungunya. Casos 37.358. Oito mortes. Ou seja, 130 pessoas já morreram somente agora. Então, é muito importante que as pessoas se atentem com relação a essa questão. E eu quero elogiar nosso decano, Luiz Paulo, quando é um dos deputados que debruça muito na questão do pacto federativo, eu também sou totalmente a favor de o que era o ombriar lado a lado com vossa excelência, para que possamos realmente tirar o Brasil de deixar o Brasil no Rio de Janeiro de ser colônia de Brasília. Sempre escutamos todos os presidentes falando que vão fazer acontecer, mas infelizmente isso não acontece. E nós mandamos muito dinheiro para Brasília e pouco retorna para a gente. E na realidade nós temos uma dívida que é absurda e praticamente como disse o ministro impagável. Como? Isso não existe. Então, na realidade faço esse apelo a todos os deputados, ao ministro que realmente, ao presidente que pense um pouco mais no nosso estado aqui, que precisa tanto na questão da saúde, da segurança, da educação e tantas outras coisas. E para encerrar aqui minha fala, senhor presidente, eu quero aqui falar que a deputada me antecedeu aqui a questão do aumento da tarifa dos ônibus. Eu venho batendo desde o meu mandato passado na questão da licitação das linhas de ônibus intermunicipais ou municipal. Eu quando vim candidato a prefeito eu falei que eu iria, a primeira coisa que eu ia fazer, licitar as linhas municipais, que fosse uma, mas eu iria sim fazer esse ato em benefício da população. hoje o serviço prestado por essas empresas falo de forma especial da minha cidade Duque de Caxias, a União e a Trel, a qual eu tenho condições de subir essa tribuna e poder falar, porque sempre bati nessa questão desde quando eu era vereador. E agora há pouco tempo, junto com o deputado Giovanni Ratinho, nós fizemos uma fiscalização junto com o Deto e o Detran e uma dificuldade enorme para poder prender os ônibus, para conduzir os ônibus para o depósito, coisa assim, surreal. mas nós conseguimos aí com muita dificuldade alguns ônibus notificar algumas empresas, mas isso não muda, infelizmente. Então faça um apelo e quero fazer um apelo aqui ao nosso secretário de transporte. desde vereador, me lembro quando Osório era secretário, esteve na cidade do Duque de Caxias e eu levei para ele e passo hoje ao nosso secretário uma linha de ônibus que é inadmissível, que é Duque de Caxias, Xerém. Ter um preço menor do que Xerém, Nova Iguaçu. não bate, Nova Iguaçu, Xerém, tem um KM muito maior do que Duque de Caxias, Xerém. Então faça um apelo ao secretário para que possa rever essa situação e eu me lembro quando o Osório falou que era um erro, mas está na hora de se reparar esse erro e fazer com que a população ali de Xerém, de Duque de Caxias e de todos os municípios possam deixar de tirar do seu bolso e normalmente quem anda são pessoas que não tem o poder aquisitivo, que precisa e faz a diferença muito grande como muito bem colocou aqui a deputada de às vezes centavos e centavos o que vai dar isso no final do mês para essa pessoa fará uma diferença muito grande e eu tenho certeza disso quando se fala de uma família no contexto geral. Agradeço aqui seu presidente e uma boa tarde a todos e fique na paz. Obrigado deputado Marcelo Dino Próximo inscrito deputado Átila Nunes O senhor está aqui querido Sr. Presidente e Srs. Deputados eu essa eu tive a curiosidade de eu gosto de ler eu gosto muito de ler e eu peguei um um artigo antigo da Folha de São Paulo de 1979 antigo e eu e esse artigo eu trouxe até mais em homenagem ao meu querido deputado Luiz Paulo que é tão crítico quanto eu mas eu até pediria ao Jari ao nosso colega todos os deputados que prestassem atenção e Marcelo Dino Marcelo Dino e nós sabemos hoje que vivemos sob um regime muito forte do judiciário acho que ninguém tem dúvida disso ninguém tem dúvida alguns chamam de ditadura do judiciário outros chamam de autoritarismo judiciário cada um apelida de uma maneira e aí Marcelo Dino e deputado Luiz Paulo prestem atenção eu gosto de ler e peguei um artigo publicado na Folha de São Paulo em 1979 mas que é na verdade um trechinho pequeno de um polêmico discurso de um juiz francês chamado Osval Boudot e ele foi o paraninfo da da investidura dos juízes em Paris num determinado ano eu nem sei que ano mas deve ser coisa muito antiga então aqui todos os juízes reunidos isso na França e ele enfim paraninfo da turma um homem importante e ele começa a saudar os juízes recém-formados recém-impossados o trecho é pequeno Luiz Paulo ainda dá tempo sem o banco vamos abrir aspas a partir de agora porque agora começa o trecho que ele fala os juízes imaginemos aqui todo esse plenário lotado de juízes e que eu seja o juiz Osval Boudot paraninfo da turma de todos estáis empossados e advertidos permite-me que também vos fale a fim de corrigir algumas coisas que vos foram ditas e de fazer-vos ouvir algumas coisas inéditas ao entrar na magistratura vos tornaste funcionários de um escalão modesto não levanteis muito alto a cabeça não vos deixeis enganar e de fazer-vos ouvir coisas inéditas ao entrar na magistratura vos tornasteis funcionários de um escalão modesto não levanteis alto a cabeça estou repetindo não vos deixeis enganar por palavras como terceiro poder poder do povo guardiãos da liberdade pública não 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 tendes senão um poder medíocre o de meter as pessoas na cadeia e só vos dão este poder porque ele é geralmente inofensivo quando condenardes a cinco anos de prisão um ladrão de bicicletas não estareis molestando a ninguém evitai abusar desse poder não penseis ser mais considerado por ser mais terríveis não julgueis que ídes como novos São Jorge vencer o dragão da delinquência por uma repressão impiedosa se a repressão fosse uma coisa eficaz há muito tempo teria alcançado seus objetivos se ela é inútil como creio não penseis em fazer carreira a custa da cabeça dos outros não contéis a prisão por anos ou meses mas por minutos por segundos exatamente como se tivésseis vós mesmos a sofrê-los é verdade é verdade senhores juízes que entrais numa profissão em que vos exige sempre que tenhais caráter mas entendam por isso apenas que sejais inclementes com os miseráveis covardes diante dos superiores intransigentes com os subalternos este é em geral o comportamento dos homens tratai de evitar isso senhores juízes a justiça é aplicada impunemente nesses casos não abuseis da impunidade em vossas funções não deveis dar exagerada importância à lei e de um modo geral desprezai os costumes as circulares os decretos a jurisprudência deveis ser mais do que tribunal de justiça sempre que se apresentar uma ocasião a justiça não é uma verdade estagnada em 1810 é uma criação perpétua ela deve ser feita por vós e não espereis senhores juízes o sinal verde de um ministro ou de um legislador ou das reformas sempre em expectativa fazei vós mesmos a reforma consultai o bom senso a equidade o amor ao próximo por que não antes da autoridade e da tradição a lei se interpreta ela dirá o que quiser diz que ela diga que verdade né sem mudar um tio pode-se com os mais sólidos considerandos do mundo da razão a uma parte ou a outra absorver ou condenar a pena máxima e desse modo que a lei não vos sirva de álibi verificareis aliás que a revelia dos princípios estabelecidos a justiça aplica extensivamente as leis repressivas e restritivamente as leis liberais procedei de modo contrário respeitai as regras do jogo quando ela vos freia sede bons jogadores bons jogadores sede generosos senhores juízes será uma novidade não vos contenteis de cumprir os deveres do ofício vereis desde logo que para ser um pouco úteis devereis abandonar os caminhos batidos tudo que fizer de bom será um acréscimo gosteis ou não tendes um papel social a desempenhar sois assistentes sociais olha que frase sois assistentes sociais vossa decisão não termina numa folha de papel corta na carne viva não fecheis vossos corações ao sofrimento nem vossos ouvidos ao clamor não sejais desses juízes menores que só querem tratar de processos pequenos não sejais árbitros indiferentes acima de tudo e de todos tende sempre a porta aberta para todos senhores juízes a trabalhos mais úteis do que é de caçar esta borboleta a verdade ou de cultivar essa orquídea que é a ciência jurídica e ele termina dizendo o seguinte não sejais vítimas de vossos preconceitos de classe religiosos políticos ou morais não penseis que a sociedade seja intangível e a desigualdade e a injustiça inevitáveis não condeneis o ébrio o alcoolismo que a medicina não sabe curar não é uma excusa legal mas é uma atenuante por ser desinstruídos não desprezeis o iletrado não apedrejeis a preguiça vós que não trabalhais com as mãos sede indulgentes para com os demais seres humanos e tende um último mérito perdoai esse sermão da montanha a vosso colega dedicado quem pensou aqui em algum tribunal superior a coincidência não é coincidência duas palavras claro claro é o rei da justiça muito obrigado senhor presidente obrigado deputado átila nunes não havendo mais nenhum orador escrito a presidência suspende os trabalhos até as 15 nobre decano vou concordar com vossa excelência a presidência a presidência